Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Manu, estou aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Então, peguem lá o seu caderno, já coloquem a data de hoje, escrevam que essa é a nossa aula 32, escrevam a palavra robótica e desenhem ali a engrenagem também. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. E aí, registraram já o cabeçalho no caderno? Na nossa aula passada, nós falamos lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês lembram? São 17 objetivos que foram definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que são países que se reuniram e definiram esses objetivos para que eles sejam cumpridos até 2030 em prol de um mundo melhor e mais sustentável. E aí, a gente mostrou para vocês a nossa cidade sustentável. A gente vai falar um pouquinho dela de novo. E hoje, a gente trouxe umas outras montagens para que vocês possam observar. Vamos ver agora a cidade? Então, olha só. Observem aqui novamente, né, nessa representação da nossa cidade sustentável. Temos ali a usina eólica. Vocês estão observando o ônibus híbrido, que a gente comentou, que funciona com combustível, diesel e também energia elétrica. O carrinho elétrico, está passando agora, ó, aí na frente, o carrinho azul. Temos as casinhas com as plaquinhas solares ali, né, as placas fotovoltaicas, que vão captar energia solar. E a representação aqui da nossa cidade. Então, a gente está mostrando para vocês relembrarem. Então, comentei com vocês que hoje a gente trouxe alguns outros dispositivos que nós podemos utilizar na robótica. Então, a gente construiu aqui nessa cidade um semáforo, né, a gente colocou umas luzinhas de LEDs, mas ele está aqui representando, ele não está funcionando. E nós temos também o temporizador aqui, que foi construído com o microbit. E eu já vou explicar o que é esse temporizador aí do semáforo de pedestre e como ele funciona. E o que é esse dispositivo. Antes, eu queria mostrar para vocês como que funciona... Aqui a gente tem um simulador do semáforo. Então, como que ele vai funcionar, né? Isso aqui que vocês estão vendo, cheio desses fios, essas ligações, essa plaquinha aqui, ele foi feito, né, é um protótipo feito num Arduino. Então, a gente já vai conversar um pouquinho sobre o que que são esses dispositivos, microbit, Arduino, e como que a gente vai utilizá-los, né, nos projetos de robótica. Então, se vocês prestarem bem atenção aqui, ó, ele foi programado igual um semáforo de verdade. Então, olha só. Agora ficou verde. Vai ficar um tempo verde. Aí ele vai para o amarelo e, em seguida, para o vermelho. Como funcionam os semáforos aí nas cidades, né? Então, eles são programados dessa forma. E aqui a gente tem também o temporizador, né, que ele vai fazer a contagem regressiva para o pedestre. Então, quando está verde, né, ele não está funcionando, porque está aberto o semáforo para os carros. Aí vai ficar no amarelo, no vermelho, e aí o pedestre pode atravessar. Ele faz uma contagem regressiva ali. Estão vendo os numerozinhos aqui que estão sendo projetados no LED? Então, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre esses dispositivos. O que que eles são? E a gente tem também aqui esse protótipo, né, de temporizador do semáforo, que foi feito com essa plaquinha aqui, que é o microbit. Então, vou ligá-lo aqui para vocês verem. E ele vai fazer uma contagem de 1 a 20, que é o tempo que o pedestre teria para atravessar uma via. Seria 20 segundos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e o 20. Então, ele foi programado para fazer essa contagem, né, de 1 a 20, para que, para o tempo do pedestre, então, atravessar, né. Então, sabe que tem esse tempo, e em alguns locais, se a gente observar, em vias movimentadas, existem esses semáforos, né, com o temporizador para o pedestre. E falando também do outro dispositivo que eu mostrei para vocês, do Arduino, ambos são plaquinhas microcontroladoras, então, como se fosse um pequeno computador, que nos auxiliam em alguns projetos. Então, eles são utilizados, como eu comentei com vocês, para os nossos projetos de robótica, quando a gente quer dar inteligência, né, para algum projeto. Então, tem sensor de movimento, de temperatura, e o Arduino, ele é um pouquinho mais complexo, né, ele pode ser programado, ele tem um programa específico. O legal é que ele foi desenvolvido por um pessoal, por estudantes lá da Itália, e a intenção deles é que todos tenham acesso à linguagem de programação, a processos de automação, né, nas residências, ou nos seus próprios projetos mesmo. Então, mas hoje, quem vai contar o que é o Arduino e para que ele é utilizado, são as equipes de robótica de alta performance, de sexto a nono ano, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Então, existem algumas equipes de robótica em algumas escolas, e os estudantes utilizam, né, um outro kit de robótica, e utilizam também, em alguns projetos, o Arduino. A primeira que vai contar para vocês o projeto deles, e o que que é esse Arduino, é a Júlia, lá da Escola São Miguel. Então, acompanhem aí o vídeo dela. Oi, meu nome é Júlia Pozenico Puschker, eu estou no Colégio Municipal São Miguel, e eu faço parte do projeto de alta performance da equipe de robótica Fuso de Robôs, os dois ministrados pela professora Patrícia Maiorque, e o que mais me chamou a atenção para entrar no projeto foi a tecnologia, porque eu gosto muito dessa área de mecatrônica, onde se mistura tanto o design de projetos, de peças, assim, quanto a área de programação. O que eu mais gostava de fazer era programar as coisas e vendo elas dando certo, porque a maior emoção que existe é essa. Era emocionante, no caso, mas eu vim falar sobre esta plaquinha aqui, que é a base do sistema de Arduino. Ela é como se fosse um computador, onde você joga as informações e ele obedece, tipo, você consegue fazer inúmeras coisas, conectando sensores e motores. A gente, quando estava fazendo, trabalhou com essas labs, onde a gente trabalhou com o sistema de semáforo. Nele, a gente trabalhou tempo, também trabalhamos as cores, e foi bem interessante, porque a gente percebeu que tudo é facilitado com a placa de Arduino. Além disso, tem muitas outras funções, como o sensor de luminosidade, o sensor de presença, de distância, que é usado em carros, para quando você está dando ré, por exemplo, para você não bater, você usa o sensor de distância, onde ele vai dizer se está muito próximo ou distante ainda objetos, para não ter acidentes. A gente também tem sensores de temperatura, de umidade, entre outros. Tem o Tinkercad, que é um site online e grátis, onde você se cadastra e consegue explorar inúmeras funções. Ele é um simulador, onde tem tudo isso que eu falei e muito mais. É bem legal e fácil. E é isso, tomara que vocês tenham gostado. Meu nome é Julia Pozenic e tchau! E aí, bem legal o que a Julia contou para a gente, né? Obrigada, Julia, pela tua participação aqui na nossa aula de robótica. Então, olha só, outra coisa bem legal que a Julia comentou ali é o site Tinkercad. Então, uma plataforma, um site gratuito, que a gente pode acessar. E ali ele tem três opções de coisas que nós podemos aprender. Tem ali a questão dos projetos em 3D, das modelagens em 3D. Tem os simuladores de Arduino. Então, você pode, mesmo que você não tenha um Arduino na sua casa, você pode utilizá-lo, né? Através desse simulador. Então, você vai fazer de forma virtual. Aprender a programar, né? Online. E tem também lá a programação em blocos, que é o mesmo software, né? Aliás, não é o mesmo software, mas é um software parecido com o que a gente tem ali nos kits de robótica. Então, você vai encaixar os bloquinhos para fazer a programação. Então, falando um pouquinho do simulador do Arduino. Então, vocês estão vendo ali na próxima tela que ele está aparecendo mais ou menos como ele aparece lá no site do TinkerCAD. Então, está ali o site. Se vocês quiserem acessar, só lembrando, sempre com autorização do responsável. Então, pode acessar. É um site livre. Mas sempre pedindo autorização para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que possa autorizar você a fazer isso. Então, a gente tem ali o protoboard, aquela plaquinha branca, onde vão os componentes eletrônicos. Nós temos o LED, os resistores e os jumpers, né? Que vão fazer... São os fiozinhos que fazem a conexão entre a plaquinha ali, que é como se fosse um pequeno computador, com os componentes eletrônicos ali. Então, no nosso semáforo, que eu mostrei ali para vocês, né? O jumper está conectado ali na plaquinha e no LED ele vai fazer acender o LED. Então, falando também da impressão 3D, que é o que eu mostrei para vocês, a gente vai primeiro ver um vídeo de como funciona essa impressora e depois eu mostro algumas peças para vocês. Vamos lá? E aí Então, vocês viram que interessante? Então, ali no TinkerCAD a gente pode desenhar ou projetar, criar algo e aí você faz a modelagem e nesse programa ele converte para fazer a impressão da peça em três dimensões, por isso que a gente fala em 3D. E a peça que estava imprimindo ali é essa daqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, agora nessa época de pandemia foram desenvolvidas algumas tecnologias, como a professora Ana já mostrou em uma aula anterior. E esse daqui é uma pecinha que foi desenvolvida para que a gente não tenha tanto contato, por exemplo, no trinco da porta, no celular, no elevador. Então, você utiliza essa pecinha aqui para você ficar mais protegido, para não ter tanto contato. Então, bem interessante, né? Essa é a função dessas impressoras 3D. Então, elas foram criadas para desenvolver esses protótipos, essas tecnologias que vão ajudar, nos auxiliar ali no dia a dia. E aí, a gente tem também aqui umas outras pecinhas, né? Que foram impressas ali. Esse aqui é um dinossauro. Então, ele foi impresso peça por peça. E aí, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Em três dimensões. Ele é montado, as pecinhas, e forma o dinossauro. E tem também aqui uma outra peça, só que eu trouxe para mostrar para vocês, que é um farol do saber e inovação, né? Uma miniatura do farol. E aqui, o que está mostrando lá na imagem para vocês, que é uma estrutura. Então, isso aqui foi feito bastante, né? Impresso nas 3D, nas impressoras 3D aqui de Curitiba e no Brasil todo, enfim. Que é uma estrutura para encaixar, né? Esse acetato aqui, que é essa proteção, que a gente chama de face shield, né? A professora Ana já tinha mostrado em outra aula para vocês, mas aqui mostrando mais uma vez a função da impressora 3D aqui nesse equipamento, né? Que foi desenvolvido nessa época de pandemia. E aí, o que vocês viram lá também imprimindo, é esse filamento aqui que ele é utilizado, né? A gente chama de filamento, ele é um plástico, PLA. E a impressora, ela esquenta numa temperatura bem alta e vai derretendo esse plástico e vai imprimindo as peças essas que eu mostrei para vocês. Bem interessante, né? Então, dando sequência aqui um pouquinho na nossa aula, que a gente está falando desses outros recursos tecnológicos, a gente vai falar de um projeto. Lá, é da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, que é da Horta Irrigável. Então, essas imagens que vocês estão observando ali, são dos estudantes, né? E alguns componentes ali dessa horta. Essas imagens, elas foram cedidas pelo professor Gerri Adriano. Então, quem vai contar um pouquinho para vocês agora desse projeto é o Gustavo. Meu nome é Gustavo, eu estudo na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, sou do projeto de robótica, e junto com a professora Karen e o professor Gerri. A minha equipe se chama Terra Maníacos. O meu interesse na robótica é aprender cada vez mais e colaborar com os projetos que a gente pretende criar. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Horta Autorrigável, que foi um projeto que a minha equipe desenvolveu, para pessoas que não ficam em casa ou que viajam muito, que não tem tempo de cuidar. Tudo vai ser feito através de um aplicativo, que com a programação do Arduino ele vai mandar sinais de que ela precisa de água ou não. E foi 100% feito com materiais recicláveis. E eu queria agradecer também ao professor Gerri e professora Karen por me darem essa oportunidade, e aos meus amigos que ajudaram a desenvolver o projeto. Bem legal esse projeto deles, né? Obrigada, Gustavo, por ter contribuído com a nossa aula aqui também. Então, para as pessoas que não têm tanto tempo de cuidar das suas hortas, que são mais esquecidas no dia a dia, então, esse projeto é bem interessante. Outro projeto bem legal é lá da Escola Municipal Erleimel, da equipe de robótica lá do professor Welson. Então, ele fez um projeto também, eles desenvolveram um projeto com Arduino, de identificação de dejetos descartados nas lixeiras. Então, como vocês podem observar ali na imagem, a intenção é que a pessoa faça o descarte na lixeira correta. Então, existe ali o lixo orgânico e reciclável. Então, ele vai acender um LED e vai comunicar à pessoa se ela não estiver fazendo isso de maneira correta. E tem um vídeo também bem curtinho, mas ele vai mostrar um pouquinho desse projeto e um outro projeto que eles desenvolveram também com o kit de robótica ludobótica, que é o que a gente tem utilizado nas nossas aulas. Esse vídeo, ele é um trechinho lá da Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi uma cerimônia de premiação que aconteceu no ano passado. Vamos ver? Bem legal também, né? Ali, como vocês puderam observar, eles fizeram a representação com o kit do Ludobot do movimento do planeta Terra, de rotação e translação. Então, bem interessante ali que vocês puderam acompanhar. Obrigada lá para os alunos da equipe de robótica da Escola Municipal Erlein Mel. Agora, a gente vai ver mais uma participação de uma estudante, que é a Aline, lá da Escola Municipal Omar Sabag. Então, é bem legal. Esses estudantes são da equipe CyberHacks. Então, a Aline que está representando essa equipe, lá da professora Liz. E ela vai mostrar para vocês vários projetos que os estudantes desenvolveram com o Arduino. Então, presta bem atenção, que está bem legal esse vídeo também. Oi, eu sou a Aline, eu tenho 14 anos. Eu sou da equipe de robótica CyberHacks da Escola Municipal Prefeito Omar Sabag. A nossa técnica é a professora Liz Cavalcante. Bom, a robótica é um projeto muito significativo para mim, porque não é só construir um robô ou programar um robô. Não, tem muito mais. Através da robótica, a gente consegue mudar o mundo para um lugar cada vez melhor, tanto para a nossa geração quanto para as futuras gerações. Através da robótica, a gente também aprende a utilizar várias coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu a utilizar foi o Arduino. O Arduino é um pequeno dispositivo que tem um microcontrolador. Nesse microcontrolador, tem um circuito de entrada e de saída. E, através disso, a gente pode ligar um computador para programar o Arduino. A CyberHack já tem vários equipamentos que utilizam o Arduino. Um deles é o Root Filter, que é um equipamento de irrigação subterrânea. E esse equipamento tem um sensor de umidade. E, nesse sensor, ele vai estar identificando se a Terra está muito seca ou não. Se estiver muito seca, ele vai mandar um sinal para o Arduino, que vai abrir automaticamente a torneira para estar umedecendo toda a Terra. E daí, quando estiver úmida o suficiente, vai desligar também automaticamente. Tem também o CyberBoot Magnetos, que é o equipamento que a gente fez para os exploradores espaciais. É um equipamento que tem um eletroíma, que deixa os exploradores espaciais fixos ao chão, enquanto eles estão fazendo os exercícios físicos dele. E, através do Arduino, a gente consegue regular a potência do eletroíma. Tem também o CyberBlind, que é um equipamento que a gente fez para os deficientes visuais. Ele é completamente audiodescritivo, então ele vai descrever todo o ambiente para o deficiente visual não estar esbarrando, batendo e se machucando. Tem também um que a gente fez, que é para os cachorros cegos, que é com o Arduino, através do sensor ultrassônico, que vai estar informando para o cachorro, através de um som, através de um sinal sonoro e de um sinal vibratório, para o cachorro estar desviando e também não ficar batendo. E tem várias outras coisas que dá para fazer com o Arduino, vai de acordo com a sua criatividade e com a sua imaginação. Muito obrigada também, estudante Aline, lá da escola Omar Sabag. A gente ficou bem feliz com as suas contribuições. Parabéns por esses projetos maravilhosos aí da equipe CyberHacks. Então, olha só. Hoje, como eu falei para vocês, nós tivemos essas participações desses estudantes que são das equipes de robótica de alta performance. Então, o que acontece? Nas escolas municipais de primeiro a quinto ano, que são as escolas que vocês estudam, a gente tem a robótica educacional, que é trabalhada pelos professores de vocês, juntamente com os conteúdos. Mas, nas escolas de sexto ao nono, tem algumas escolas que têm uma equipe de robótica. E aí, eles trabalham com outro kit, que eu já vou mostrar para vocês. E é uma equipe que trabalha no contraturno. Então, eles vão no turno contrário, que eles estudam, para aprender um pouco mais sobre a robótica. Tem um professor. E aí, eles participam também de várias competições, de vários campeonatos bem legais. Então, como vocês podem ver ali na tela, é chamada de robótica de alta performance. E aí, essa imagem que vocês estão vendo é de uma premiação, que aconteceu lá no ano passado, em 2019, da equipe dos conectados, lá da escola municipal, Coronel Durival de Brito e Silva, do núcleo do Cajuru. Então, essa equipe, eles passaram por várias etapas. Então, o campeonato é o FLL, que é o First Lego League. E o que acontece? Ele tem várias etapas regionais. Então, eles participaram aqui, entre as escolas de Curitiba. E aí, eles foram vencendo cada etapa e foram para uma etapa internacional, que aconteceu lá no Líbano. E eles voltaram também com uma premiação. Então, eles foram campeões nessa etapa internacional também. E a premiação que eles ganharam, esse troféu que vocês estão vendo ali, é do design mecânico. Então, o que acontece? Eles ganharam por conta da montagem que eles fizeram. Então, foram avaliados nessa categoria e foram campeões. Bem legal, né? Agora, a gente vai ver uma outra equipe, lá da escola municipal Maria Clara Tesseroli, Maria Clara Brandão Tesseroli, do núcleo do Pinheirinho. Essa equipe aí, eles participaram também da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, é um evento, um campeonato que é nacional, né? Acontece aqui no Brasil. Mas também passaram por várias etapas, competindo com as escolas aqui de Curitiba, do Paraná. E aí, foram para a última etapa lá no Rio Grande do Sul. Então, essa equipe é do Terra Maníacs. Então, vocês podem observar ali na tela, né? Que eles estão segurando uma montagem. E nas outras imagens, vocês veem que tem ali umas linhas. Lembra que a gente já trabalhou com vocês o seguidor de linha? Então, em algumas competições também, eles fazem os desafios, né? Os desafios que eles têm que cumprir. E tem ali o seguidor de linha, como a gente já tem visto. Então, eu falei para vocês que ia mostrar o kit. Então, o kit que eles utilizam é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o kit de robótica Lego EV3. Então, é um kit mais complexo, com muito mais peças. E ele tem mais funções ali, né? Como vocês estão vendo naquela montagem, ele tem sensores, atuadores, né? Aquela parte maior que vocês estão vendo ali no carrinho é como se fosse o cérebro, né? Das montagens ali, que a gente vai passar a programação, né? Como a gente já viu no nosso kit que a gente trabalha com vocês. Então, esse é o kit de robótica de alta performance das equipes de sexto a nono ano. E o último ponto que a gente vai comentar rapidamente aqui da nossa aula é sobre o processo de automação residencial, que seria você programar algumas funções da sua casa. Por exemplo, por comando de voz, acender a luz, acende-se a luz, né? Isso é possível fazer com Arduino, ou abrir a porta, tudo automatizado, tudo de forma programada. Então, agora, nós vamos lá para a nossa atividade. Então, olha só. Pensando nos processos de automação, o que você gostaria de criar para a sua casa, para você, ou para o seu animal de estimação, se você tiver um, né? Desenho. Então, olha só. A gente viu hoje várias programações com Arduino, com Microbit, algumas coisas que podem ser possíveis de ser criadas, né? Os estudantes das equipes de robótica contaram um pouco dos projetos para vocês. E ali embaixo, naquela lâmpadazinha, eu deixei uma ideia, né? Então, algumas ideias para vocês. Então, olha só as ideias que eu pensei. Que tal um chuveiro digital que contabiliza quantos litros de água você gasta por banho? Pensando agora que a gente precisa economizar. Então, se tivesse um chuveiro que já fizesse essa contagem do quanto de água a gente gasta, seria bem interessante, né? Ou, olha só, um penal, um estojo, onde você guarda lá os seus lápis, que confere todos os materiais e emite uma mensagem quando estiver faltando algo. Isso ia ser bem bom, né? Porque tem várias crianças, quando a gente está lá na sala de aula, que acabam derrubando, perdendo seus lápis. Então, se o seu penal, o seu estojo ali conferisse tudo, ia ser bem interessante. Ou ainda, uma casinha para o seu pet, para o seu animalzinho, que regula a temperatura de modo que fique agradável a ele ou a ela, né? Isso também seria bem interessante. Então, você vai pensar em algo que você criaria e aí você vai fazer o registro desenhando. Combinado? Música 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 Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa atividade você vai fazer agora ao término da nossa aula. E fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Música Música